Bom dia, Max College! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre produção textual. Na semana passada, eu enviei pra vocês uma videoaula introduzindo aí o assunto. Já falamos de diversos pontos importantes, tá bom? Então, decidi falar com vocês sobre esse assunto por analisar aí as produções textuais de vocês no decorrer do bimestre, na avaliação, tá bom? Então, são pontos muito relevantes. Eu espero que vocês tirem muito proveito dessas aulas, tá bom? Carreguem aí o que eu falar aqui nessas videoaulas para a produção de vocês, para as produções de vocês, para vocês organizarem melhor o material de vocês, tá bom? Não deixando ali de colocar cabeçalho em todas as atividades que você fizer no seu caderno, produzir o texto, fazendo um planejamento, um rascunho, não deixando de escrever na linha, indo até o final da linha, deixando espaço para grafar, enfim. Todos os assuntos que nós discutimos na outra aula e na que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade aí onde paramos, né? Nós fomos até a parte aqui em que eu mostrei para vocês um modelo. Falei com vocês aqui sobre um exemplo, né, de proposta de produção textual que tem no livro de vocês, quando vocês têm aqui essas propostas de produção textual, né, sempre com essa estrutura, que é só um exemplo, mas a estrutura é sempre essa, né? Eu tenho uma parte ali antes de começar a escrever e eu tenho a proposta, o que é para ser feito aqui, o planejamento que é essencial, fundamental para você construir o seu texto com qualidade, tá bom? E falei aqui um pouco sobre a prática e trouxe essa folha aqui, esse modelo, e paramos aqui, nessa parte. Aqui, vamos só retomar. Eu coloquei um modelo aqui, nós temos, ó, o cabeçalho que deve ser feito com a data, com o seu nome, a turma. Não deixar de colocar aqui a página em que está a produção, a proposta de produção textual, né? Muitas vezes, lá, quando eu envio a tarefa, né, a descrição da tarefa, falo, páginas tal e tal, proposta de produção textual, é para você fazer no seu caderno, tá bom? Não deixe de colocar o título, o título é a última coisa, e depois que você termina de fazer o texto, você escolhe o título, né? Pule aqui as linhas o suficiente para deixar o título e comece o texto. Deixe aqui sempre um espaço paragrafal, né? Você precisa iniciar ali o parágrafo, dando um espaço, escreva até o final. Se a palavra não couber toda aqui, não ponha ela na outra linha. Coloque, escreva ela e faça separação de sílabas. Separação de sílabas é algo que a gente estuda desde os primeiros anos ali do ensino fundamental, né? Se errou e não tem corretivo ou borracha, faça apenas um traço, não rabisque, tá bom? Não rasure o seu texto. Agora, vamos dar continuidade aqui a partir da parte da estrutura textual. Já retomamos, revisamos aí o que nós vimos na aula anterior e agora vamos continuar a partir daqui, né? São etapas básicas para a produção de texto. O nosso texto, ele tem uma estrutura, né? A questão da estrutura, das especificidades de cada gênero textual é trabalhada sempre no início do capítulo. Quando eu trago uma aula sobre o gênero textual, no próprio livro nós encontramos essas informações. Mas aqui, vamos ver a estrutura básica que os textos possuem. Primeiro, tema e título. Não confundam tema com título. Nós vimos aqui no modelo que no início ali, antes de começar o texto, tem um espaço para o título, né? É o nome que você dá ali para o seu texto. Agora, o tema já tem a ver com um assunto que vai ser tratado no decorrer do texto, tá bom? Mas tema e título são estruturas, são elementos fundamentais que o seu texto precisa ter. Então, ó, o tema e o título são coisas diferentes na produção de texto. Tema, ele representa o assunto. Olha o que eu disse. O tema é o assunto a ser abordado. Exemplo, bullying. Uma, eu vou fazer um texto e o tema dele vai ser bullying. Agora, o título. O título é o nome dado ao texto. Depois que você produz o texto, você escolhe o título, né? Para ele se adequar bem ao que você escreveu no texto. Exemplo, o bullying e suas consequências na educação. Vamos supor aqui que o tema foi escolhido bullying, aí você produziu o texto e aí você coloca ali como título o bullying e suas consequências na educação. Porque lá no texto você vai falar sobre esse assunto e vai falar sobre as consequências do bullying na educação. Então, o título é a última coisa que você coloca ali no texto, tá bom? Reforço isso diversas vezes que é para você não esquecer. Na maioria dos casos, o título é muito importante, sendo que algumas pessoas preferem começar por ele. Outras escrevem o texto primeiro e a palavra ou expressão que o define é escolhida posteriormente. Quando você escolhe o título e coloca ele antes de fazer o seu texto, você tem que tomar o cuidado de não fugir daquilo que você colocou no título, né? Quando eu digo para vocês colocarem o título sempre após a escrita do texto, é porque depois que você produziu o texto, você já vai ver o todo ali da sua produção. Vai ser muito mais fácil você escolher um título para ele, tá bom? Um título bem legal, que se adequa bem ao que você escreveu. A introdução, outra parte aí da estrutura básica do texto. A introdução ou a apresentação do texto, também chamada de tese, é de suma importância, pois são os primeiros parágrafos que o leitor vai ficar interessado em ler o restante do texto, pois são nos primeiros parágrafos que o leitor se interessa pelo texto. Então, a introdução, ela tem que ser bem construída, porque quando você constrói uma introdução bem feita, o leitor vai querer ler o restante do seu texto, vai despertar a curiosidade, a atenção ali, vai prender a atenção do leitor para o restante do texto. Portanto, é o momento em que você irá instigar o leitor, sendo essencial, pontuar as principais informações que serão desenvolvidas no decorrer do texto. Então, o seu texto ali, na introdução, ele vai ter já a apresentação, né, do tema, do assunto, você já vai apresentar, introduzir o que o leitor vai encontrar no restante do texto. Então, a introdução tem uma importância aí bem significativa, tá bom? Seja para instigar o leitor, ou seja, para já trazer informações que serão desenvolvidas, né, de forma mais detalhada no decorrer do texto. Claro que nem toda informação deve estar presente na apresentação, que deverá ser breve, três a cinco linhas. Porém, os principais dados e elementos que serão abordados devem surgir neste momento no texto. Então, você já vai colocar ali aquilo que você vai discutir no restante do texto, né, você vai introduzir o assunto. E aí, nós temos uma parte fundamental, que é o desenvolvimento do texto, que vem logo após a introdução, né. Após escrever a introdução, o segundo momento da produção do texto é o desenvolvimento. Como o próprio nome indica, nesta etapa é fundamental o desenvolvimento das ideias. Então, aquelas ideias que você precisa colocar ali no seu texto, o tema, ou até mesmo você está tratando de um conto, por exemplo, de um gênero literário. É ali que vai ocorrer o desenrolar, né, da história, da narrativa. Então, como o próprio nome desenvolvimento indica, ele apresenta aí o desenvolvimento das ideias. Aqui, o escritor irá argumentar, se for um texto argumentativo, né, e oferecer os dados e ou as informações obtidas na pesquisa e fazer uma reflexão sobre o tema abordado. Então, aqui ele vai apresentar as informações, vai argumentar e vai trazer reflexões aí sobre o tema que foi abordado. Lembrando que tema é diferente de título. Assim, fica claro que quanto melhor a sua argumentação, melhor será o seu texto, né. Aqui, quando nós falamos de argumentação, é defender uma ideia, né. Vai principalmente para o gênero dissertativo e argumentativo, que é o utilizado no Enem, né. Então, quando nós falamos em produção de texto aí, pesquisamos na internet, é claro que surge diversos sites, diversos artigos aí que falam justamente sobre o Enem, né. Mas, nós como estudantes de língua portuguesa, nós devemos estar preparados para escrever todo tipo de texto, né, de vários tipos e gêneros textuais. Mas, ali, no desenvolvimento, quando nós temos um texto argumentativo, né, quanto melhor a sua argumentação, a sua defesa do seu ponto de vista, melhor será o seu texto. Porque um texto argumentativo tem a intenção de convencer o leitor que aquele seu ponto de vista é algo bom, né, é favorável, é o melhor, então, quando você argumenta bem, seu texto é melhor, né. Será o texto melhor. A conclusão. Muita gente deixa de concluir o texto, né, seja uma narrativa, seja um texto dissertativo argumentativo, né, terminou ali o raciocínio, não fecha, né, não conclui o texto, isso é um erro muito grave, tá bom? Então, o texto deve haver conclusão, né, num conto, por exemplo, tem que ter um desfecho, né, e muitas vezes, no conto, no final, a conclusão surpreende, né, o leitor quebra a expectativa do leitor. Então, a conclusão, ela é fundamental. Finalizar o texto é tão importante quanto começá-lo. Embora muitas pessoas não se preocupam com essa parte fundamental do texto, o momento da conclusão, também chamado de nova tese, é essencial. Assim, não adianta fazer uma boa introdução e desenvolvimento e deixar o texto sem conclusão. Após a argumentação, faz-se necessário que o escritor chegue numa conclusão e opine, no caso dos textos dissertativos, apresentando, assim, um novo caminho. A proposta de intervenção, né, nós temos nos textos dissertativos e argumentativos a necessidade, né, quando solicitada, de uma proposta de intervenção, né, principalmente no Enem. Por quê? Porque no Enem, ali na redação, a intenção é que você seja crítico e você saiba se posicionar, né, trazer ali uma solução para determinado problema. Então, é fundamental, né, que tenha aí essa conclusão, essa proposta de intervenção, esse novo caminho ou nova tese, né, como é chamado, está aqui mesmo no nosso slide. Note que quanto mais criativa for a conclusão, mais interessante ficará o texto. Pensem, né, o leitor ali já se prendeu na introdução, viu desenrolar ali do texto com o desenvolvimento e chega no final, tem um final surpreendente, um final ali que vai ser muito criativo, interessante para o leitor. Então, isso dá uma qualidade muito grande no texto. Então, você começar o texto deixando interessante concluir também, o texto fica muito melhor. E agora, quando nós falamos em escrita, às vezes nós esquecemos da leitura, né, mas a leitura, ela é fundamental para o aperfeiçoamento da sua escrita, sabia? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O hábito da leitura é essencial para se produzir um bom texto. Enquanto estamos lendo, vamos ampliando o nosso vocabulário e, consequentemente, nosso universo interpretativo. Então, observa, a interpretação, ela é essencial para as nossas aulas, não é? A quantidade de atividades que nós fazemos todas as semanas em que a leitura e interpretação textual não é brincadeira, né? Então, a leitura, ela é essencial para o aperfeiçoamento da minha interpretação, para que eu conheça novas palavras, aumente o meu vocabulário, conheça novos sentidos aí das palavras, novos contextos em que elas podem ser utilizadas. Então, amplia o nosso conhecimento. A leitura é fundamental. O papel da leitura na nossa vida, ele é fundamental. Com a leitura, estamos aumentando nossa capacidade de entender melhor tudo que nos rodeia. Então, a leitura, ela é fundamental, olha, para nós entendermos o mundo em que nós vivemos. A interpretação de texto é um assunto da língua portuguesa que está presente no cotidiano. Então, não é só na aula de língua portuguesa que nós trabalhamos a interpretação de texto. Na sua casa, na rua, qualquer lugar que você vá, você faz interpretação de texto. Por isso que a leitura é importante para você interpretar o que? O mundo, entender o mundo em que você vive, as situações em que você participa no seu dia a dia. Todos os dias, ou na maioria deles, precisamos analisar texto e obter conclusões dele. Desde canções ou ler um jornal. Portanto, praticamos a interpretação textual de forma constante. Esse assunto, recorrente em provas, consiste no que o leitor pode concluir a partir da leitura do texto. Logo, não é apenas uma compreensão do que está escrito, mas é além do assunto abordado, né? Por isso que o conhecimento de mundo ali é importante na leitura do texto. Quando você vai fazer uma prova, como o Enem, o vestibular, um concurso, é necessário que você esteja atualizado, que você leia atualidades ali durante o ano todo, principalmente ali mais próximo da prova. Por quê? Porque se cair um assunto ali, você tem que entender daquele assunto. Você tem que ter visto ele ali na sua vida para você falar melhor sobre ele. Nós não falamos melhor, argumentamos melhor sobre algo que nós conhecemos e nós realmente acreditamos? Então, a leitura, ela é fundamental para isso, né? Então, a interpretação de texto, ela não consiste em apenas eu decodificar e ver aquilo que está escrito ali, né? Ela amplia, né? Nós temos que conhecer o que está além ali, né? Todo aquele contexto que contextualiza, né? Ficou bem redundante, né? Aquela situação que contextualiza ali o texto, as informações ali externas que estão presentes ali no nosso texto. Então, a interpretação de texto, ela é muito importante. Ela vai além do que aquilo que nós vimos ali na estrutura, no papel ali no livro, né? Nós precisamos também do conhecimento de mundo. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre os tipos textuais. É um tema estudado aí, visto no sexto ano, na nossa escola, né? Nos nossos livros didáticos, tem de forma ali mais específica no sexto ano. Mas é importante porque quando nós trabalhamos texto, nós trabalhamos os tipos textuais, né? Nós temos uma infinidade de gêneros textuais. E esses gêneros textuais costumam ter ali, predominantemente, um tipo textual. Vamos relembrar quais são os tipos textuais? Nós temos o texto dissertativo. É um tipo dissertativo. Ele defende uma ideia, sendo um texto argumentativo e opinativo. Quando nós estamos dissertando, falando sobre algo, nós estamos defendendo, é argumentando uma ideia, né? Por isso que nós temos lá o texto dissertativo e argumentativo, né? Mas nós temos alguns teóricos estudiosos que dizem que é até redundante. Porque o próprio texto dissertativo, ele tem essa ideia de defender uma ideia. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Os artigos, resenhas, ensaios, monografias, alguns gêneros textuais que nós trabalhamos aí no decorrer do ensino fundamental, dois, né? E no ensino médio também vamos trabalhar. Nós temos também o texto narrativo. O conto, por exemplo, né? Tem como predominância ali o tipo narrativo, a fábula, o mito. Diversos gêneros textuais que nós trabalhamos aí no decorrer dos nossos estudos. O tipo narrativo, ele narra fatos, acontecimentos ou ações de personagens num determinado tempo e espaço. Exemplo, crônicas, fábulas, novelas, romances, etc. Diversos aí, gêneros textuais. Tem como tipo predominante o tipo narrativo, né? É aquele que narra, conta uma história, acontecimentos. E outra coisa, ele traz ali a questão do tempo e espaço, ele define o tempo e o espaço. Então, são características aí do tipo narrativo. Nós temos também o texto descritivo, que é um tipo textual, né? Que ele trata ali, basicamente, da descrição. Olha o nome, descrição de quê? Característicos, de lugares, objetos. Então, ele descreve objetos, pessoas, animais, lugares ou acontecimentos. Exemplo, diários. No diário, você descreve ali o seu dia, os acontecimentos do seu dia. Relatos, no relato, você descreve o que aconteceu. Se foi um relato de viagem, você vai descrever os acontecimentos da viagem. Você vai descrever o lugar onde você foi. Biografia, biografia, você descreve a vida da pessoa. Currículo, currículo, você vai descrever ali a sua formação e suas experiências profissionais. Então, observe que são gêneros textuais que têm aí como principal e predominante tipo textual o texto descritivo. Nós temos também o texto injuntivo. É um outro tipo textual. E o texto injuntivo, ele tem uma função de dar orientações, de ensinar, né? Então, são textos instrucionais que explicam como realizar algo. Exemplo, receita, receita de um bolo. Vai te ensinar, dar orientações de como fazer um bolo. A bula de remédio. A bula de remédio também é um exemplo de tipo injuntivo. Manual de instruções, propagandas, etc. Então, o injuntivo, ele vai trazer ali instruções. Nós temos também o texto expositivo. Ele apresenta um tema, um conceito, uma ideia. Por exemplo, quando nós estamos aqui em uma aula em que a professora vai explicar conteúdos. Ela, a aula ali, ela é expositiva. Ela vai apresentar o tema, o conteúdo, etc. Alguns exemplos aqui de gêneros textuais que tem a exposição, né? O tipo expositivo como base. Seminários, conferências, palestras, enciclopédias e etc. Dicas essenciais aqui. Vamos finalizando já a nossa aula aqui sobre produção textual. Eu espero trazer outras aulas aí pra nós irmos aperfeiçoando cada dia mais a nossa escrita. Tá bom? Eu estou propondo aqui um desafio pra vocês, né? Pra vocês aperfeiçoarem a escrita de vocês cada dia mais. São pequenas orientações, informações, que quando nós colocarmos em prática, quando vocês colocarem em prática, vocês vão se surpreender o quanto os textos de vocês vão se aperfeiçoando, ficando cada vez melhores. E aqui vamos pra essas dicas. Mantenha o hábito da leitura e da escrita. Então, quando eu passo pra vocês, é uma proposta de produção textual, façam o seu texto ali com empenho, né? Quanto mais você produzir, melhor vai ficar a sua escrita, né? Com a experiência, nós ganhamos muito. E a leitura também, nós vimos que ela tem um papel fundamental pra que nós possamos conhecer mais palavras, pra que nós possamos conhecer o mundo em que nós vivemos. Enfim, a leitura tem um papel fundamental. E a escrita também. Tem o conhecimento das novas regras gramaticais. Nós estudamos gramática, nós trabalhamos regras gramaticais, ortográficas. É fundamental pra qualidade do seu texto, porque se o seu texto é cheio de erro ortográfico, cheio de erro gramatical, ele vai perdendo a qualidade, obviamente. Então, tem aí domínio e conhecimento da sua língua, a língua que você usa pra viver, pra se comunicar, pra escrever, enfim. Então, ter o domínio aí das regras gramaticais é muito importante. Preste atenção à grafia. O que é grafia? A escrita, a pontuação, parágrafos e concordância. Concordância, nós estudamos aí diversas vezes, em diversos momentos. Nós vimos, por exemplo, desde o sexto ano, que o adjetivo concorda com o substantivo. Então, isso é regra de concordância. Tanto na fala, quanto na escrita, a concordância é fundamental, porque na maioria dos erros de concordância é muito discrepante. Nós até estranhamos quando ouvimos, tá bom? Então, não vamos deixar esses erros de concordância serem comuns aos nossos ouvidos, tá bom? E à nossa escrita, obviamente. Seja criativo e espontâneo. Seja criativo na hora de produzir o seu texto. Coloque a cuca para funcionar, né? Tem ideias legais ali e se empenhe para fazer um texto autêntico, espontâneo e criativo. Não utilize palavras de baixo calão, como palavrões. Isso é imprescindível, né? Por favor, não utilize palavrões nas suas produções textuais. Se distancie da linguagem coloquial, da linguagem informal. A linguagem coloquial é aquela que nós utilizamos quando estamos conversando com os nossos colegas, com os nossos amigos, porque ali a gente não tem muita preocupação, né? Desde que a outra pessoa entenda, tudo bem. Mas no momento de produzir um texto, não é bem assim, né? Então, você tem que ficar longe da coloquialidade, de palavras como gírias, enfim. Você tem que se aproximar aqui da linguagem formal e não da coloquial. Tenha opinião e faça críticas próprias. Olha aqui. Tenha opinião e faça críticas. Seja crítico. A escola, ela vem para fazer você pensar. Então, na sua produção textual, se você mostra que tem criticidade, né? Que você tem um olhar ali como uma opinião formada, né? Isso é muito interessante. Então, para argumentar, né? Para você construir argumentos ali, concretos, dentro de um texto, você tem que ser crítico, né? Então, quando você apresenta aqui a sua opinião e faz críticas próprias, não copiando de um autor ou de alguém que disse algum texto motivador que está ali na proposta, não. Tenha a sua própria crítica. Críticas próprias, autênticas. Atenção à relação lógica das ideias, coerência. Então, seu texto, ele precisa ser lógico, né? Seu texto precisa ser coerente. Nós não falamos sobre a coerência na primeira videoaula. Então, é fundamental. Seu texto, ele precisa ser coerente. Não se afaste do tema e do tipo de texto proposto. Se há fuga do tema, a redação é zerada, né? Se você foge do tema, daquilo que está sendo proposto ali, para você fazer, então, você não está escrevendo sobre a proposta. Então, é nota zero. Faça um rascunho para evitar rasuras. Rascunho, já insisti aí nessa tecla diversas vezes. Faça o rascunho, o planejamento do seu texto. Se necessário, leia o texto em voz alta. Ah, essa é boa, sabe por quê? Quando você escuta aquilo que você escreveu, você costuma encontrar erros facilmente, tá bom? Do que só passar o olho ali. Passando o olho, muitas vezes você pula os erros, tá bom? Cuidado com as repetições de palavras e ideias. Também já falamos sobre isso. E em diversas vezes, nas aulas de língua portuguesa, nas diferentes turmas, né? Que eu trabalho, nós falamos sobre isso. Sobre a questão da repetição. Como nós evitamos a repetição? Utilizando pronomes, utilizando sinônimos. Às vezes, ocultando uma palavra que não tem necessidade dela ser repetida ali. Então, é diversas formas aí de evitar a repetição do nosso texto, né? De palavras ali dentro do texto. Fazer uma leitura ali, observar essas repetições e ir consertando é fundamental. Olha aí outra importância do rascunho, tá bom? Não utilize palavras ou expressões que não conheça. Porque a chance de dar ruim, de dar errado, né? Dar ruim é até uma expressão coloquial. Mas de dar errado aí é muito grande. Por quê? Se você não conhece a palavra, às vezes eu vou colocar essa palavra aqui porque ela é bonita, né? Mas aí você erra o sentido dela. E aí fica sem o quê? Coerência. Então, aí já é um pecado, né? Dentro do seu texto. Se necessário, recorra ao dicionário. Peraí, essa palavra é interessante. Será que dá certo aqui? Mas eu não conheço. Epa, vou lá no dicionário. Vou conhecer essa palavra e ver se ela cabe aqui. E seja claro e conciso. O que é ser conciso? Não ficar enchendo linguiça, né? Nós ouvimos bastante esse texto. Ah, eu vou fazer aqui. A professora pediu 20 linhas, então vai encher linguiça aqui. Não. Seja conciso no seu texto. Seja claro no seu texto conciso. Mas de forma bem coerente, obviamente, né? Você não vai ficar falando a mesma coisa de diferentes formas só para dar mais linhas. Seja conciso e claro. O que é ser claro? O que é escrever de forma que a outra pessoa, o leitor, né? Que vai pegar seu texto, leia e compreenda o que você escreveu. A ideia que está ali presente no texto. Tá bom? Então, são algumas dicas essenciais para a produção dos seus textos ficarem aí cada vez melhores. Tá bom? Aqui, bibliografia. Os sites aí em que eu tirei. Algumas das informações que eu trouxe aqui.